Olhos em Deus, me reflitam comigo. Se alguém não está feliz por minha causa, eu tenho a obrigação de pedir desculpas. Se eu pedir desculpas e não recebê-la, então o problema já não é meu, porque eu pedi, eu tentei reparar. Se alguém está desempregado por minha causa, eu tenho que ajudá-lo. Se alguém perdeu condição de trabalho porque eu o desempreguei, é melhor que eu tenha uma boa explicação. Nós vivemos num país onde, infelizmente, o Estado não consegue dar emprego e quando dá, não dá bem, e os particulares, quando querem dar, não conseguem, porque o encargo fica pesado. Nós vamos ter que lutar como igreja e como povo de Deus para que haja uma política governamental que favoreça aquele que quer dar emprego. E nós vamos orar agora para que Deus ilumine os governantes, que façam leis que favoreçam o homem, a mulher que cria um grupo, uma firma onde pode dar emprego e que não dificultem aquele que criou uma empresa para dar emprego. Porque, no momento, quem dá emprego parece que é punido. Nós vamos ter que pensar um Brasil onde o empresário, pequeno ou grande, deve ser incentivado para dar mais emprego, porque o governo não consegue dar isso. Essa reflexão nós vamos fazer pedindo luzes para que nossos vereadores e deputados e aqueles que estão lá lutem para fazer leis que aumentem a possibilidade de emprego no Brasil. Não são inteligentes? Não estudaram para isso? Não têm assessores? Então trabalhem para isso porque o povo quer trabalhar e o povo quer emprego. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém.